A CIDADE NO BRASIL 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 Eu mesmo É só pedra da nossa polícia É só pedra da minha Demolidora Demolidora Canal Júlio HB Esse sim é referência A game para a gente Tell me what is going on I don't want to land Cause me can't understand Oh, no, no Make a music Night and day Oh, my Lord, I'm begging you Please have mercy Cause I don't want to see my people Cry and die Oh, Lord, hear my cry Oh, Lord, hear my cry I don't want to see my people Cry and die Oh, Lord, hear my cry Oh, Lord, hear my cry Man in the deep-pura Temla! I don't want to see my people Man in the deep-punch I don't want to see my people O que é isso? Estrela, roçosa Apoderosa Direto da caçada Vamos seguir Espaço, adeço Apagada Então dança comigo, torcer Mano dia Rosério, lá, torcer O melhor dos dois Opa, já linda, passe Oh, my lord is a mercy Oh, my lord is a mercy Cause I don't wanna see my people Cry and die Oh, my lord is a team I've found Oh, my lord is a team I've found Oh, my lord is in my crying misIVA Só quiero ver My people cry and die Oh, my lord is a team I've cried Oh, my lord is a team I've found Pierce, execute Oh, oh, my lord SimHO Deep A poderosa do espaço aberto Passando aqui essa piló Essa pedras Léo Graham O melhor de Claudinho Estrela do sol Estrela do sol A o de sol Júnior HD Com paráfora O leitor Júnior HD Estrela Cima para dançar Estrela do sol Estrela Estrela do sol A poderosa 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 Eita, sente o som! Estrela do som! Estrela do som, estrela do som, a poder nossa É a catiga da cidade! Segura, comigo! Alemonte, 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 Alemonte Alemonte, Alemonte, Alemonte Eita, Cebola! Estrela do som! É todo mundo quebrando! Estrela do som, estrela do som, estrela do som A poder nossa, a poder nossa É na residência de Baru Estrela, 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 estrela Estrela, estrela, estrela Poderosa Vamos lá que o chão não para É o melão da série que canta o cabelo amor Simulidora 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 Estrela 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 para dançar Estrela do Sol 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 Música 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 Vem dançar! Você só vai dançar! Molidora! Molidora! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vai, vamos Qualidade, senhor Mas vamos, vamos Vamos, vamos! Vamos, vamos E dizer, time is running out Vamos, vamos A poderosa! A poderosa! Rogerio! Hold on! Hold on! Hold on! É! Vem embora! A poderosa! A poderosa! A poderosa! É mais uma, pai! Demolidora! Demolidora! No picada! E na cabeça da galera... Estrela! ... ... ... Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.